Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso ao seu coração, ele derrame sobre a sua vida a presença dele e que você possa terminar o dia com paz, com tranquilidade, confiando que o senhor está cuidando de você e antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra você receber as notificações do YouTube toda vez que eu colocar uma mensagem nova. Nós temos formado uma corrente de oração, não somente com pessoas aqui no Brasil, mas com pessoas de fora também e eu creio, quanto mais você compartilhar, quanto mais você enviar para os seus amigos, mais essa corrente vai aumentar, tá bom? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Você é aquela pessoa que consegue enxergar aquilo que está no seu coração? Você consegue ver aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que te deixa preocupado, ansioso. Eu estou falando isso porque eu sei que muita gente, talvez a maioria, elas não percebam que muitas vezes o problema está dentro de nós. Elas não olham pra si mesmas pra tentar entender o porquê de tanto sofrimento, o porquê de lutas, o porquê também nós ficamos felizes, sabe? É muito importante a gente entender que nós temos um eu interior, Deus nos fez com uma alma e é muito importante a gente aprender a alimentar ela da forma correta e a gente tomar cuidado também com aquilo que a gente vê na TV, na internet, porque hoje em dia tem tanta notícia ruim, tem tanto conteúdo fútil que não vai agregar em nada na nossa vida e nós precisamos aprender a filtrar, tá bom? Eu sempre digo pros meus amigos aqui em casa que nós devemos priorizar a paz, isso mesmo, nós devemos colocar a paz como o alvo da nossa vida, porque Jesus, ele nos prometeu essa paz e quando ele prometeu a paz, ele não estava se referindo a uma ausência de problemas, mas sim a um equilíbrio emocional que ele mesmo nos proporciona quando nós confiamos nele de todo o coração e quando nós fazemos as escolhas certas, de acordo com a vontade de Deus. Então, eu quero trazer uma ilustração aqui só pra você entender o quanto é importante a gente ficar em paz. Vamos supor que você estivesse dirigindo por uma estrada deserta e de repente o seu carro começa a ficar sem gasolina. Naquele momento o que? Você fica desesperado, você fica preocupado, você só pensa naquilo, porque você sabe que se o combustível acabar ali, você vai ficar sozinho, talvez não vai ter ninguém pra te ajudar e até que de repente você encontra um posto lá na frente, então você vai, acelera o carro, então finalmente você consegue parar o seu carro e vem o frentista e ele abastece o seu carro e naquele momento o que você sente? Uma sensação de paz, não é assim? Porque você sabe que agora tudo está em ordem, agora não precisa mais se preocupar e assim também na sua vida espiritual, se você quiser ter paz no seu coração, se você quiser viver longe da ansiedade, do medo, das preocupações, você precisa saber aonde você está se refugiando, tem muita gente que fica se refugiando nos prazeres da carne, na bebida, no cigarro, nas séries, nos filmes, nos livros, em tantas coisas, nos estudos, no trabalho, não é assim? Mas nós precisamos entender que só o senhor pode realmente preencher o nosso coração, nos dar um sentido nessa vida, eu sei que tem gente que passa a vida toda se dedicando a um estudo, se dedicando a uma carreira e quando a pessoa consegue atingir o sucesso, a pessoa descobre que ainda está faltando algo, ela não sabe o que é, mas eu sei, é Deus que está faltando na vida dessa pessoa, só o senhor pode preencher o nosso vazio, só o senhor pode preencher esse tanque do nosso coração e o próprio Jesus disse que ele é o príncipe da paz, ele é aquele que dá o alívio, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, então esse é o primeiro segredo pra você ter paz, é você estar ligado no senhor, amém? E a segunda coisa que você tem que fazer pra você ter paz no seu coração, na sua vida, na sua família, é você desenvolver essa paz e como assim pastor? É você olhar pra dentro de você todos os dias, a todo momento e você proteger o seu coração, é por isso que eu disse que muitas vezes os problemas vêm de dentro, então quando você perceber que você está com raiva, que você está guardando rancor, mágoa, inveja, você vai perceber que é impossível viver em paz dessa maneira, você precisa abandonar tudo isso, eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes é difícil perdoar, mas você precisa fazer isso, você precisa priorizar a paz, porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo três, que onde existe todos esses sentimentos, existe confusão e toda espécie de males, então você precisa pedir que Jesus dê um coração igual ao dele e mesmo que você viva rodeado de pessoas invejosas, pessoas maldosas, você não pode ser contaminado pelo mal, tá bom? Quando Jesus estava pra ser entregue, para ser morto, crucificado, ele fez uma oração lá em João, capítulo dezessete e ele faz um pedido muito interessante, ele disse, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe o que Jesus estava querendo dizer nessa oração? Que nós não podemos sair deste mundo, nós estamos rodeados de coisas ruins, de pessoas negativas, mas nós não podemos ser contaminados pelo mal. Então, saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, se você é filho de Deus, se você é cristão, se você entregou sua vida pra Jesus, agora você é responsável por criar um ambiente de paz onde você estiver. E como eu te falei até agora, eu te mostrei duas coisas que você precisa fazer. Em primeiro lugar, você tem que estar ligado em Deus, certo? Você tem que buscar o senhor, ele tem que ser o seu refúgio, glória a Deus. Em segundo lugar, você tem que proteger o seu coração e não deixar o mal entrar nele. E por fim, em terceiro lugar, se você quiser ter paz na sua vida, você deve também ter paz nos seus relacionamentos. E por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você procurar ter paz interior e ao mesmo tempo semear discórdia, briga com as pessoas a sua volta, porque não adianta nada você ter paz interior, você ter paz com Deus e você viver brigado com as pessoas, viver semeando discórdia, brigas, discussões, não é isso que Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que buscam levar a paz, são aqueles que fazem de tudo pra evitar brigas, discussões, aquele que faz pontes e não muros. E pra isso eu quero ler pra você o que Jesus disse lá em Mateus capítulo cinco. Bem aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus disse que os pacificadores são considerados filhos de Deus, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de paz. Então, se você quer desfrutar dessa bênção, busque mais o senhor, analise se no seu coração não tem guardado nenhum sentimento negativo e por fim, evite brigar, discutir com as pessoas que convivem com você, tá bom? E agora nós vamos orar, nós vamos pedir que o senhor nos dê a paz, nos ajude a viver em paz com todos e com a gente mesmo, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite tão abençoada para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo meu pai, muito obrigado pela tua palavra e pela tua misericórdia. Ô senhor nos ajude meu pai a viver em paz, senhor quantas vezes as preocupações, os medos, angústias, eles roubam a nossa paz e aí a gente fica preocupado, senhor venha renovar a nossa mente, a nossa fé e pra isso nós te pedimos perdão, senhor, pelos nossos pecados, porque muitas vezes o pecado nos rouba a paz, senhor, nós confessamos aqui, senhor, as nossas falhas e te pedimos ajuda, meu pai, porque é tão difícil vencer o pecado, quando a tentação vem, quando estamos carentes, quando estamos fracos, nós muitas vezes, senhor, buscamos o caminho errado, buscamos fazer aquilo que não te agrada e isso tudo nos entristece. Ô Deus, tem misericórdia de nós mais uma vez. A tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. É isso que te pedimos, senhor, que o nosso coração seja livre, seja limpo de toda impureza, que no nosso coração haja somente o espaço para o amor, para a fé, para a esperança e que o senhor também nos ajude, meu Deus, a conviver em família, conviver com pessoas a nossa volta, que muitas vezes, pai, nós vemos que tem maldade no coração delas, perdoa, senhor, tudo que elas têm feito, tem misericórdia, senhor, livra elas também das mãos do inimigo, não deixe que o mal atinja o coração delas, mas se elas vierem fazer alguma coisa, que a gente venha liberar o perdão. Em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a sermos cristãos melhores, pais melhores, mães melhores, senhor, nos ajude a viver de uma forma que te agrade a cada dia a mais. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos, estou muito feliz por orar junto com vocês, por compartilhar da palavra, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, que você possa semear a paz na vida das pessoas, que você possa buscar a paz, priorize ela a partir de hoje, se você for fazer algum negócio, fazer alguma parceria, se você for fechar algum contrato, não faça nada sem ter paz e pense sempre no futuro, isso vai roubar a paz no meu coração, isso vai atrapalhar a ter paz na minha família, isso vai impedir com que eu desfrute do relacionamento dentro de casa, sabe, pense nisso, eu tenho certeza, Deus vai te ajudar a tomar as melhores decisões, tá bom? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou, compartilhe esta oração com seus amigos e se inscreva no meu canal, Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto